Música A Zona Oeste do Rio possui tesouros ecológicos como o Parque Natural da Prainha e a Reserva de Grumari, além de atrativos para os mais variados e exigentes paladares. Essa é a Zona Oeste, ecologicamente correta e com uma gastronomia de dar água na boca. Eu sou Francisco Tadini e está começando o Rio a Mesmo. Música E a mesma missão quase impossível resistir às peixadas e moquecas aqui dos bares e restaurantes de Grumari. Portanto, vamos à pimentinha e experimentar essa deliciosa moqueca de camarão. Música Felipe, qual o segredo da culinária e gastronomia aqui da região de Grumari? É, Tadini, realmente é um diferencial aqui no Rio de Janeiro. Esse é um polo gastronômico onde as pessoas procuram esse tipo de culinária, né? Peixes e frutos do mar frescos. Acho que o segredo é trabalhar com uma matéria-prima de primeira, a gente procura fornecedores de primeira, peixes sempre frescos, de alta qualidade, camarão, polvo, lula, que é o que atrai o pessoal ao polo aqui, que é uma região já conhecida. Manter uma comida tradicional, caseira, mas de alta qualidade. E comparando com o Espírito Santo, deixa alguma coisa a desejar? Acredito que não, né? Porque até hoje ninguém nunca reclamou. A nossa culinária aqui é um pouquinho mais voltada para o tempero baiano, mas é um pouquinho mais carregada do que a capixada, mas é aprovadíssima aí no paladar do Carioca. Como é que é trabalhar numa área, assim, de reservas ambientais? Tem os seus pontos fortes e os fracos, né? Sem dúvida é um privilégio a gente estar inserido nesse local aqui onde a gente está hoje. Esse visual deslumbrante que a gente pode... É um chamanismo. É demais, né? Esse é o ponto forte aqui do local onde a gente está inserido. As pessoas não conhecem, não sabem que dentro da cidade do Rio de Janeiro é possível usufruir de uma natureza exuberante como essa que a gente tem aqui. No entanto, tem as questões ambientais que o restaurante também mantém bem sério. Onde a gente está inserido numa área, né? Que é uma preservação e a gente leva isso a sério aqui no restaurante e envolve o trabalho do dia a dia também. Antes desse almoço aqui com você, Felipe, eu estive na Prainha, que é um paraíso ecológico, conversando com o gestor ambiental de lá, o Abílio Fernandes. Abílio, então como é que é a rotina do gestor ambiental? Bom, o gestor ambiental, ele tem uma bíblia, né? Que se chama plano de manejo. Assim, a principal função, a atribuição do gestor é fazer cumprir com esse plano de manejo, que é um documento técnico que define o zoneamento do parque. É ali que você vai dizer o que pode, o que não pode, quais são as áreas de uso público, as áreas intangíveis, onde existem espécies de vegetação nativa que você não pode tocar, também tanto da fauna quanto da flora, né? Então, o gestor, ele tem que ficar cuidando disso, fiscalizar, né? E esse documento técnico, ele é definido por um conselho consultivo. Esse conselho é formado por membros da sociedade civil e órgãos governamentais. É o mesmo paritário. No caso da Prainha, são 22 entidades, 11 do poder público, 11 da sociedade civil. O parque da Prainha vai das areias da praia até a encosta, riquíssima, em diferentes formações vegetais, típicas de Mata Atlântica. Após longo processo de desapropriação, o parque da Prainha foi inaugurado em 2001. Abílio, estamos no inverno, mas está quente aqui hoje. Vamos tomar uma água de coco? Boa! Vamos pedir água. Dois cocos, por favor. Me conta, Abílio, como é que foi essa luta no início dos anos 90 para evitar a especulação imobiliária nessa área? Olha, eu acho que isso foi uma obra divina, né? Porque foi uma coincidência que um surfista que frequentava aqui na Prainha, o Grande, ele foi vender uma motocicleta e o cara que comprou a moto dele trabalhava numa construtora. Aí ele entrou lá, foi lá dentro e viu uma maquete. Aí ele olhou e perguntou, onde que é isso aí? Aí eu falo, isso aí é lá na Prainha. Era um condomínio? Era um condomínio de cinco prédios, mais casas também, né? Tinha, parece que tinha até uma ideia de fazer um porto e tudo. E aí o cara ficou louco, né? Ficou, agarrou ali, ficou quieto, aí chegou aqui na praia e botou a boca no trombone, né? Os surfistas não se conformaram com isso. Aí houve um grande movimento, nós procuramos a Câmara de Vereadores na época, né? Encampou a luta? Exatamente, a Câmara se sensibilizou, né? Procuramos o secretário também municipal de meio ambiente. E aí começou essa grande luta. A prefeitura conseguiu negociar com o dono do terreno, que na verdade isso é uma propriedade particular. Ele poderia, na época, construir aqui. Só teria que tirar a licença de obra, apresentar projeto. Mas ele tinha como construir aqui. Não havia nenhum impedimento legal, não era área de proteção ambiental. Então houve essa negociação e aí foi transformado, isso em 99, foi transformado em área de proteção ambiental. Toda essa área aqui, inclusive do Mairi também. E mais tarde transformado em parque natural municipal. A Prainha, principalmente depois que ela conseguiu o título, o selo Bandeira Azul, né? Que é um título de qualidade reconhecida internacionalmente, né? Que exige, são 33 exigências que você tem que fazer pra poder conseguir esse título. Os turistas, quando vêm aqui, eles têm certeza que vão numa praia onde ele vai ter um banheiro público, acessibilidade, vai ter uma praia limpa, tem que ter balneabilidade. Todo ano esse selo, ele é renovado, uma nova temporada. Vem um júri internacional aqui, faz a avaliação e aprova ou não a próxima temporada. Eu costumo dizer que essa praia aqui é uma referência para todas as outras praias do Rio de Janeiro. Quem dera que a gente pudesse ter em todo o nosso litoral, em toda a nossa orla, uma praia bem fiscalizada, bem cuidada. E que eu agradeço muito isso daqui aos surfistas que nos ajudam também. Então a gente tem aqui esse apoio dos surfistas que são os principais atores. São ambientalistas em potencial. Que frequentam a praia antes mesmo dela se tornar uma área de proteção ambiental. Como é que é a convivência deles com os turistas? Tranquilo. O carioca, ele tem essa qualidade reconhecida de receber bem, né? Todo mundo. E o surfista muito mais ainda, né? A gente costuma dizer que nem todo ambientalista é um surfista, mas todo surfista é um ambientalista. Abílio, parabéns por esse trabalho e espero que tenha continuidade. Muito obrigado. Eu que agradeço à TV Câmara a oportunidade. E convido a todos para virem conhecer aqui a nossa unidade. E no próximo programa, um ícone do surf nos recebe em seu quiosque na belíssima praia da Macumba. A intocável reserva de Grumari. E a filosofia da gastronomia vegana. A filosofia da gastronomia vegana. A filosofia da gastronomia vegana. Tchau, tchau.